Olha só a peia que o Corinthians novamente levou, que os corintianos, com os corintianos também lá da Rádio Energia 97, levaram. Cara, é coisa de maluco. E outra coisa, hein? Outra coisa, se esse abuso dos corintianos, se esses caras realmente forem abusados demais, o Corinthians pode jogar a Série C, pode ficar até dois anos sem disputar um campeonato sequer, vai ser proibido, porque é loucura o que esses caras querem fazer. E eu vou trazer pra vocês no corte, ou melhor, no vídeo de agora um corte lá da Rádio Energia 97. Olha a maluquice dos corintianos, olha o desespero, a loucura principalmente do Mano, foi a loucura, se desesperou por conta desse jogo do dia 20 contra o Flamengo. E o Flamengo tá deixando esses caras malucos, malucos. E eu vou trazer esse corte pra vocês, então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, bem rápido, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Olha só, créditos, imagens, direitos autorais, descorte que eu vou trazer pra vocês agora. É lá da Rádio Energia 97. E olha só a peia, a peia que levou os corintianos, o Corinthians, os gambás lá da Rádio 97. E olha o desespero desses caras ao vivo por conta do Flamengo. Da final do dia 20, da Copa do... Final não, da semifinal do dia 20 da Copa do Brasil contra o Mengão. Olha o que esses caras estão propondo e olha o que pode acontecer com o Corinthians. Eles foram à loucuras. Vamos acompanhar. Eu acompanhei o julgamento, né? Eu perdi meu tempo. Era um jogo de cartas marcadas, né? É claro que aquilo ia acontecer porque não havia a menor possibilidade de alteração. Foi 9 a 0 o placar. 9 a 0? 9 a 0. São muito caras de pau. E assim, o relator, ele utilizou basicamente a Constituição Federal, o cara cita num julgamento desportivo, a Constituição Federal do Brasil. É brincadeira. É o que ele disse com o artigo 217, da autonomia para a CBF, etc e tal. Então, isso prevalece diante de todo o resto. Quando você utiliza um argumento constitucional, é porque você quer porque quer, porque a Constituição era superior a tudo, quando você não tem muitos argumentos para rebater aquilo que é colocado na legislação infraconstitucional, que são as leis ordinárias e tal... Aí apela. Apela. Aí, se você entrar na justiça... Aí, se um clube entrar na justiça comum... E aí? Então, sobrepõe CBF... Exatamente. Aí é punido. Exatamente. Exatamente. Então, não tem para onde correr. Não, não tem. Não, é muito difícil. Então, assim, estava na cara que iam fazer isso e falaram que não. Não há dano irreparável, etc. Gente, pelo amor de Deus, cara. A gente pode julgar isso, né? Uma palhaçada. Uma palhaçada. É um teatro, né? O dirigente do Flamengo, o advogado Michel Assef lá, parecia amigo dos caras, sabe? Parecia, sabe? Tocando uma ideia tranquila. Meu, todo mundo conhece todo mundo. Uma farra. Uma farra. Mano do céu, olha, mano... Eu já esperava. Para mim, não é surpresa. Só que eu pensei que, pelo menos, ia ter uma, sabe? Uma divergência, né? Uma divergência. Mas não, foi nove a zero, mano. Ô, De Paula, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Para mim, surpresa a zero. Surpresa a zero o que aconteceu. Eu venho falando isso. Inclusive, falei ontem. O Mota, quando trouxe a notícia, o julgamento vai ser na sexta-feira. Ontem não. Antes de ontem, quando o Mota trouxe a informação falando que seria na sexta-feira. Eu falei, ô, Mota, já sei o que vai acontecer. Porque a gente conhece muito bem STJD e CBF. Então, para mim, a sem vergonha, senhor De Paula, já começou de manhã com aquele ofício chechelento que a CBF enviou para o Corinthians proibindo a estampa do patrocínio master na camisa do Corinthians nos próximos jogos. Vamos lá. Primeiro, uma decisão arbitrária e ridícula. Tanto que eles voltaram atrás. Olha, vamos conceder aqui a permissão para o Corinthians. Conceder a casa do cacete, CBF. Primeiro, vocês não mandam em absolutamente nada que sobreponha uma lei federal. Então, quem tem que falar a respeito desse negócio não é a CBF, é o próprio governo. E o governo ontem, ô, De Paula, por mais que seja um negócio aí que, olha, entraram através da Loterge, enfim. Mas saiu uma regulamentação no site do governo. O patrocinador do Corinthians está presente na lista de sites autorizados pelo governo. Então, olha, o Corinthians não pode expor a sua marca fora do Rio de Janeiro. A partir do momento que essa empresa entrou com a autorização dentro da Loterge e isso foi acatado pelo governo, o governo está acima da CBF. Existe uma portaria que foi contrariada pela CBF, uma portaria do governo, De Paula. Então, para mim, o sem-vergonha isso começou aí. Então, o Corinthians já tem que saber muito bem com quem ele está lidando. Já tem que saber por aí muito bem com quem ele está lidando. De manhã já tentaram fazer essa gracinha com o Corinthians. Depois voltaram atrás porque viram a merda que falaram. Estava na cara que isso ia cair e o Corinthians ia ter o patrocínio estampado. Então, para não ficar mais feio, olha, vamos conceder ao Corinthians essa autorização. Vamos ceder a casa do cacete, CBF. E agora, De Paula, com relação a esse julgamentozinho fajuto do STJD também, cara, na boa, o que eu falei eu mantenho há muito tempo. E volto a falar aqui. Augusto Melo, essa é a hora, essa é a hora para você não ficar com bravatinha em rede social, dando xiliquinho em vídeo e pôr em prática o discurso. Vamos colocar em prática o seu discurso. Porque quando de maneira sorrateira, De Paula, foi anunciado a mudança do jogo num sábado à noite, no domingo o Augusto Melo se posicionou nas redes sociais, inclusive republicados ali pelo Corinthians. Então, Augusto Melo, eu espero que esse seu discursinho não seja uma bravatinha. Eu espero que agora você põe o pau na mesa, entre na justiça comum, mele o campeonato, paralise o campeonato e não entre em campo. Então, Augusto Melo, só você dizer que você não ouviu... A torcida toda está a favor disso, sabendo que pode... Ô, Domênico, o negócio é o seguinte, não existe esse papo de torcida toda, cada um responde pelo que quer. E eu acho que o Augusto Melo, como presidente do Corinthians, ele tem que ter autonomia para falar, não vou entrar em campo. Que se dane agora que o torcedor pense, o torcedor quer entrar em campo. O Corinthians tem que tentar moralizar essa porra. A CBF não pode fazer da sala dela uma extensão da diretoria do Flamengo. Porque está na cara que o Atlético Mineiro teve peso zero nessa decisão da CBF. O Atlético Mineiro, se ele pede essa mudança de data, Domênico Gato, sozinho, ia ter gente na CBF colocando a mão na barriga para rir. Então, o Atlético Mineiro não tem peso na decisão da CBF. Essa decisão foi feita para agradar o Flamengo. Então, repito, Augusto Melo, e não adianta falar que você não viu o que eu escrevi, porque eu marquei ele aqui no Instagram, vocês podem até ver. Vou colocar aqui para vocês, ó. Você marcou ele? O post que eu fiz aqui falando, marquei. Eu marco mesmo. Se ele não vê, alguém conta. Alguém fala, né? Não, mas está aqui, ó. O post que eu coloquei no Instagram aqui falando, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Está aí embaixo. Foi visualizado. Visualizado. E pode ver que é o próprio aqui, ó. Visualizou? Leu, leu. Ele leu. Ele leu. Então, o negócio é o seguinte. Ele leu. Augusto Melo, repito, repito, para você dizer que, ó, não vi, passou sem querer no Instagram. Não tem que entrar em campo. Eu falei isso antes do primeiro jogo, que tem gente que vai falar, ah, está falando porque perdeu o primeiro. Não. Eu já era favorável a essa decisão do Corinthians antes mesmo de acontecer o primeiro jogo. Podia ter ganhado de três o Flamengo no Maracanã. A questão não é resultado. A questão não é classificação ou eliminação. Eu estou falando aqui de moralizar essa porra. Então, o negócio é o seguinte, Augusto Melo, é a hora de você, através do seu departamento jurídico, entrar na Justiça Comum. Vão falar, ai, mano, mas Justiça Comum tem retaliação. Eu quero ver alguém. Não é nem na FIFA, é no CAS. Porque se a FIFA quiser ferrar o Corinthians, recorre no CAS e vai para cima até as últimas consequências. O Corinthians tem a favor dele um regulamento que o favorece, porque o regulamento diz que só o mandante pode pedir alteração da data da partida. E caso o visitante queira, também a CBF, abra esse precedente, ok, eu não sou o contrário. Eu sou o cara democrático, mas deveriam ter convocado os quatro semifinalistas para haver um consenso. Se três quisessem e um não quisesse, a decisão desse um deveria ser mantida, porque o regulamento foi iniciado e assinado por todos antes de começar a Copa do Brasil e todos acataram com as datas que estavam pressupostas. E dentro desse caso, De Paula, o agravante passa a ser o fato da data FIFA já existir quando a CBF divulgou as datas de ida e volta na semifinal da Copa do Brasil. Então, uma vergonha. Não dá para falar, puseram a data FIFA depois que eu coloquei a tabela da Copa do Brasil. Uma porra, uma pinóia. Já sabiam a porra da data FIFA. Então, puseram porque foram incompetentes. Eu não quero saber, De Paula. O negócio é o seguinte. Tem que parar essa porra dessa Copa do Brasil. Que se lixe a justiça comum. Que se lixe uma possível retaliação da CBF. Dane-se. Pode derrubar o Coríntia três anos, mano. Ô, mano, só para talvez te desanimar um pouco mais aí, o nosso querido Rodrigo Vessone, ouvinte da Energia, parceirão. Vessone é o monstro, né? Ele conhece também lá no Feuzone. Mandou aqui para mim agora. Pofinho, está gordinho. De Paula. A chance. Já abriu até a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense. Divulgou há pouco. Corinthians aceitou a derrota. Mas, ô, De Paula, é que nesse jogo, cara, do Campeonso do Brasileiro, infelizmente, infelizmente, Domênico, houve uma alteração de data e o Corinthians foi prejudicado nessa alteração de data, mas ok. Já que foi feito mesmo e o Corinthians não pode abdicar de duas competições, apesar que se quisesse ter sido radical, deveria fazer para fazer valer a justiça, mas tem que sabotar a Copa do Brasil. Sabota a Copa do Brasil. Infelizmente, contra o Atlético Paranaense, o Domênico Gato, vai ter que entrar em campo. Nesse caso, apesar de... Oi, diga, Dudu. Não, não, eu ia falar, você tem razão. Nesse caso, não tem como... Tem que entrar com o Atlético. Agora, o que pode acontecer é não vender contra o Flamengo e não entrar em campo. E que se dane. O humano tem razão. Vamos ver. Vamos aguardar. Eu duvido o que vai acontecer. Mas é aquela história... O Corinthians está disposto a pagar o preço disso? O que o preço... Sabe por que tem que estar disposto? Sabe por que tem que estar disposto? Eu vou fazer uma pergunta aqui que é muito clara. E eu quero ver alguém, alguém me contrapor nessa pergunta que eu vou fazer. Vai lá. Eu queria ver, eu queria ver. Eu corto um braço. Se o presidente do Corinthians fosse o Andrés, com todas as divergências que eu tenho contra o Andrés e o monte de quebra-pau que eu já tive com ele. Mas eu corto um braço. Se o presidente do Corinthians fosse o Andrés, se isso tivesse acontecido. Eu queria ver, aliás, já vou somar mais um. Andrés e Eurico Miranda. Cada um defendendo seu respectivo clube. Eu queria ver, se vieram ter culhão dentro da CBF para bater de frente com o Andrés e Eurico Miranda. Aí, certamente, aí ia ser o inverso. A injustiça ia ser com outro clube. É. As raposas se deu pudas. Mas eu fiquei curioso. Raposas se deu pudas, né? Ô, Motinha, porque não adianta ficar com um bravatinho em rede social para querer agradar torcedor e fazer aquela mediazinha. Olha, vou aqui mostrar que eu estou revoltado. A revolta tem que estar na prática, Augusto Melo. A revolta tem que estar agora reunido dentro da tua sala, todos os representantes do departamento jurídico do Corinthians, bolando uma estratégia para melar a Copa do Brasil. É isso que você tem que fazer. Porque se o presidente do Corinthians fosse outro, mas independente, Domênico Gato, o Corinthians tem que fazer de tudo para melar a competição. Eu concordo com você. Tem que fazer. Mano, eu entendo. Mas, assim, eu já até li a declaração do Felipe Isabela, que foi até candidato já à presidência do Corinthians, não, Isabela. Ele era o representante hoje lá e ele falou, é, perdemos, vamos avaliar agora o que adotar, eventualmente apresentar algum recurso. Quer dizer, é assim, eu acho bem complicado. E o que será que pensa o torcedor do Corinthians? É isso que eu queria saber. Porque o Mano pensa de uma forma, eu acho, eu juro a ele e o De Palma, para mim, eles estão certos. Eu também acho. Pode colocar uma enquete. Pode pôr enquete aí. Eu também acho que você... Com o teu time, hein? Com o teu time. Você, vírgula, corintiano, e corintiano não tem H, tá? Você, vírgula, corintiano, vírgula, acha que o Corinthians deve dar W.O. Contra o Flamengo? Flamengo. Flamengo. Contra o Flamengo? Acho interessante isso, saber o torcedor que está pensando, se pensa igual o Mano. Porque eu acho que ainda vai ter torcedores que vão pensar o contrário. Eu também acho. Que vai pensar no time. Tem uma situação. Tem uma situação. Entendeu? Por isso que eu perguntei o Mano. O Pedro. Pedro, você. Teve uma situação em 2015, a final Santos e Palmeiras, estava marcado uma semana para depois da semifinal. É, que o Santos estava voando e tudo mais, a diretoria do Santos foi lá e pediu para um mês depois, e vocês viram o que aconteceu. Foram conivente com a CBF, o Santos já entrou em campo, e vocês viram o que aconteceu. O Palmeiras engoliu o Santos no segundo jogo e ganhou nos pênaltis. Para o Palmeiras foi até bom, porque o Palmeiras não estava num momento bom. E quando o Santos pediu, o Palmeiras ficou quieto. Falei, beleza, quieto, nós. O Palmeiras, na época da semifinal, não estava tão bem igual estava no final do ano. E o Santos estava voando. Tinha engolido o Corinthians, engolido o São Paulo. Era bem provável que vencesse, viu, Pedrinho? Exato. Se a final é na semana seguinte, provavelmente o Santos vencesse aquele jogo. Eu não entendi por que pediram para a Diário. Voltando para hoje, só para que os nossos ouvintes também estejam embasados na hora de dar opinião, no caso do Corinthians, da WA. E se for WA, Sombra, eu queria te perguntar. Qual é a penalidade? Sofre-se a consequência. Qual é a sanção? Não é só a derrota, né? Para o Corinthians. Qual é a sanção para o Corinthians? Porque, assim, a pessoa, vamos supor, devem haver sanções. Sim. Mas vocês sabem, não? Eu não sei quais são as sanções. Eu não sei. Não sei. Vou até procurar. Mas devem haver sanções em função do WA. Eu vou tentar procurar agora para saber quais seriam as sanções. Para que o torcedor possa julgar. Por exemplo, o Mano sabe que há sanções. Talvez ele não saiba quais são as sanções. Sim, acho que ninguém sabe. Quer dizer, a posição do Mano é, dane-se, não importa a sanção, vai ficar três anos sem jogar, ele é contra. Ele acha que tem que melar. Ok. O torcedor tem que estar ciente quais são as sanções para ele pesar. É melhor, não é melhor, né? Vamos melar, não vamos. Ah, fica três anos sem jogar. Não, pelo amor de Deus. Significaria, talvez, o fim da instituição. Não sei. Cada um. Mas, Sombra, só um adendo aí, por gentileza. Eu não sou a favor do WO, é única e exclusivamente, ó, estou bravinho, vou melar o campeonato aqui. Eu sou a favor de recorrer à justiça comum. É um pouco diferente, porque aí, você tendo uma liminar de uma justiça, te concedendo a possibilidade de um julgamento analisando o regulamento da competição. Fica suspenso, né? Exato. E quanto tempo demora isso? Fica suspenso. Ah, não sei. Não sei. E que se dane? Essa é uma decisão, é uma tutela cautelar de imediato. Segunda-feira, entra. Na terça, quarta, já está despaixando. Então, é antes do jogo. Ah, antes do jogo. Porque o que eu estou falando aqui, Sombra, porque você falar assim a respeito de... Pode? Não, pode. Pode ser caçada? Até pode, como já teve essas guerras de liminares. Aí, você lembra SBT e Globo? Naquela época que ficou até antes do jogo, até 10 minutos do jogo, quem ia transmitir a partida. Vocês lembram disso? Lembro. Então, já houve episódios assim, Domenico Gato, no fora de campo. Mas, quando você fala, por exemplo, Sombra, ah, um W.O., dá a impressão tipo, ó, eu estou revoltado e eu não vou querer usar o artifício jurídico. Só não vou para o jogo, né? Eu estou falando a respeito. É, então. Porque eu sou a favor de entrar na justiça comum. Exato. Eu sou a favor da justiça comum. É que, assim, é uma coisa que tem que ficar clara, é que não é que o clube de futebol não pode entrar na justiça comum. Não é vedado que ele entre na justiça comum. Mas, se entrar... Mas, se entrar, o que acontece? É que há uma regra estabelecida que o Poder Judiciário só pode admitir ações relativas a competições esportivas se esgotadas às instâncias da justiça desportiva. E aconteceu isso? Não. Não? Não. Foi um julgamento. Cabe recurso. Cabe não sei o que é. Então, então... Foi um monte de lugar, entendeu? Não é que é vedado. A gente tem que ter, assim, não é vedado você entrar no justiça comum. Você pode entrar. Você pode entrar. Pode, não tem problema. Só que não foi... Mas, desde que... Ah, tá. Desde que estejam esgotadas as instâncias desportivas e não estão. Quanto tempo demora para esgotar? Um monte. E demora dias, né? Mês, meses, anos. Então, não tem como. E, mesmo assim, você pode esgotar todos os recursos na justiça. Ah, esgotei tudo. Aí, você vai para a comum. Entrou na comum, você vai ser punido pela FIFA. É, não deveria, né? Essa que é a questão da FIFA. Então, Sombra, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você vai me desculpar. Não tem o que fazer. Então, eu entendo. Eu entendo o... O clube... O porquê do Mano e do De Paulo estarem bravos e muitos corintianos. Eu entendo perfeitamente que estou com eles. Só que eu acho que não tem jeito, não. Aí, pelo que vocês estão falando, aí, pelo que eu estou vendo aqui. Não tem, tem que jogar. Mas, ô Domênico... Vai ter que jogar. Mas, ô Domênico, se você tem um regulamento, tá? Você tem um regulamento que te favorece. Você tem a seu favor também, o atenuante, de terem já conhecimento das datas FIFA, quando eles fizeram e confeccionaram as semifinais da Copa do Brasil. Inclusive, sorteio de mando e tudo mais. O Corinthians, ele tem a faca e o queijo na mão. Não tem como a própria justiça não dar ganho de causa nesse caso. Mas isso vai demorar, mano. É isso que eu estou dizendo. Mas é que está. Mas paralisa a Copa do Brasil. Eu quero ver o que a televisão vai achar disso. Quero ver o que a televisão vai achar disso. Mas paralisa a Copa. Como é que é paralisar, mano? Eles vão dar W. Mas é que está. Ô Domênico Gato, não existe jogo até um julgamento. Não existe jogo até um julgamento. Eu não sei se isso pode. Pode, Paulo? Simples assim. Não, ô mano, mas é assim. Acho que não é isso. Para deixar um pouco mais claro, é o seguinte. Não necessariamente você entrando na justiça comum, você vai ter um deferimento do seu pedido. Ah lá. O juiz que analisar o caso pode entender que não é caso. E aí ele fala não. Ele pode ter uma interpretação diferente do Mano, por exemplo, de muita gente. Uma interpretação igual à do Superior Tribunal de Estado Esportivo. E falar, indefiro a eliminar, não cabe. Não, mas é um risco que se corre. É um risco que se corre. É a mesma coisa. Por exemplo, você processa alguém. Não está estipulado na lei que você processar alguém já é ganho de processo a seu favor. Exatamente. Proporcionalmente falando, é a mesma coisa do que você está falando. Mas o dever do Corinthians é esse, De Paulo. Porque eu sou contrário a esse tipo de coisa. Até o que está dentro da enquete, Sombra, Domênico, meus amigos aí também. O brasileiro é muito acomodado. Domênico Gato, o brasileiro é acomodado desde 1.500, cara. Ah, estipularam isso? Está bom, então. Eu estou revoltado, mas eu vou cumprir. Eu acho que os clubes brasileiros não podem ficar à mercê dessa entidade que não passa credibilidade nenhuma chamada CBF. Vide os últimos presidentes que passaram por lá. Então, mas o problema é o tempo, viu, mano? Não tem tempo hábil para acontecer. É por isso que eu sou a favor da justiça comum. Mas é por isso que... Ô, Domênico Gato... Mas, perdão, Sombra, ô, Domênico, você ter a sua causa apurada e apreciada pela justiça é de um dia para o outro em dois dias. Eu não sei se essa liminar talvez ficaria válida até a data do jogo. Pode ser que o Flamengo entre e casse, mas o Corinthians, obrigatoriamente, ele não pode ficar calado. Ele não pode aceitar isso de cabeça baixa. É isso que eu estou falando. O Corinthians, ele deveria tentar, dentro de todos os limites que ele tem, comprar a briga e bater de frente, cara. Olha, se todos os clubes fossem unidos, seria diferente. Se todos os clubes tivessem uma liga e eles dessem uma banana para a CBF, né? Seria totalmente diferente. Se eles tivessem esse poder, mas eles não se entendem. Existem duas ligas e meia no Brasil, né? É um absurdo. Dentro da Liga Forte tem uma outra liga. Então, tem a Libra, a Liga Forte. Dentro da Liga Forte tem quatro clubes lá que tem uma liga única que, para negociar a televisão, se inseriu na Liga Forte. Então, eles não têm... Não existe entendimento. Não existe. É um absurdo. Não existe entendimento. Esquece, não tem jeito. Não vão se juntar, né? Nunca vão se juntar, não vai. Por isso que eu gosto... Cada um quer defender o seu, né? Eu gosto muito do jeito que administram os esportes americanos. Também acho. A Liga manda em tudo, que se dane o mundo e etc. Vamos fazer o nosso circo aqui e o resto que se dane. Não tem federação, né? Não tem isso agora de federação, blá, blá, blá. Aí tem que obedecer a federação. É a regra da Liga. E eles lá se resolvem. Aqui, pelo que eu estou vendo, é quase igual, só que quem manda é a CBF. É o cirquinho deles. Não, não é igual. Não, eu mudo a data e que se dane. Não, não é igual. Não, o que ele está falando é que lá os clubes têm voz. Aqui não tem. Não, porque lá é um negócio, né? É um negócio. É lá, é a sua empresa. É, dinheiro, né? É um negócio. Envolve muito dinheiro. É uma empresa. Aqui também envolve dinheiro. Ó, vamos lá, continuando as manchetes, né? Tristes, né? Mas você não acabou ainda. Poxa. Tem coisa ainda. Quem sabe que vem apitar, então, Flamengo e Corinthians? Não, da Copa do Brasil. Brasil, Copa do Brasil? Daronco. Ah, tudo ruim, viu, Marcelo? Mas é, o Manu não vai gostar, porque o Manu é a favor de juiz, tem que ser bombado. É. Então, ele vai gostar. O Manu tem uma tese de que só os bombados é que prestam. Ele falou isso. Ah, mas o Daronco, Sombra, muitas vezes, ele se sobrepõe dentro de campo. Era muito difícil, Domenico. É que agora é uma regulamentação que os jogadores não podem ficar cercando o árbitro. Só o capitão vai falar com o árbitro, porque se alguém chegar, toma cartão amarelo. Mas o Daronco nunca precisou disso. É, nunca houve rodinha em cima do Daronco, justamente pelo físico. Então, já que o árbitro não é obrigado a ter doping, eu sou 100% a favor do árbitro de tocar mesmo. Ah, mas pra mim, eu sou árbitro bombado, né, Manu? Eu não sou árbitro bombado. Qualquer um que você colocar aí. É verdade? Posso falar? Vocês imaginam, por exemplo, a Ed na bombada, Manu? Nossa, Manu. Mas tinha qualquer um que põe aí. Cara, é sem noção, velho. É sem noção. Esses caras, eles, pô, entram em campo e jogam futebol. Entram em campo e jogam contra o Flamengo. Agora, se não quiser entrar em campo também, já sabe o que vai acontecer. É W.O. É W.O., filhão. É W.O., facilita a vida do Flamengo. Facilita a vida do Flamengo. Agora, pô, esse medo todo pra jogar contra o Flamengo, pô, o time de vocês vão estar... Completinho, todos os titulares. O time do Flamengo também. Entre aspas, né? Porque tem vários machucados no Flamengo que eram titulares. E vocês estão com medo de enfrentar o Flamengo. Entrem dentro de campo. Joguem contra o Mengão. Aí o Manu fica desesperado. Não, não pode, porque essa porra daqui, porra... Ei, mano, tá com porra demais na boca, hein? Tá com porra demais na boca, hein? Enfim, esse é o desespero do pessoal dos corintianos lá da Rádio Energia 97. E o Daronco, que vai apitar esta partida, pelo amor de Deus. Colocaram o pior árbitro, o pior árbitro brasileiro, pra apitar um jogo tão importante. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo semifinal da Copa do Brasil. Olha que absurdo da CBF. Aí o Manu gostou. Não, ele é bombado, né? É isso, é aquilo. Vai favorecer o Corinthians, né? Vai fazer de tudo pra favorecer o Corinthians, irmão. É contra tudo e contra todos, velho. É contra tudo e contra todos. E o Corinthians pegou uma peia 9x0 lá no julgamento. E a data vai ser mantida, vai ser dia 20. Agora, dia 20, no próximo, sem ser nesse domingo, no outro domingo, o jogo entre Corinthians e Flamengo. Então, já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.